Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos descobrir aqui e provar também Qual é a melhor bolachinha coberta com chocolate da Negresco galera Isso aí galera, a Negresco faz pouco tempo que ela lançou esse novo modelinho de bolacha Que elas são as bolachas tradicionais, só que coberta com chocolate E ela vem embalada de um jeito diferente, promete ter um sabor mais gostoso Porque tem o chocolate por fora E a gente pegou os três modelinhos aqui pra gente provar e ver qual deles é o mais gostoso E sendo um deles que é o lançamento que lançou agora por último Que é com cobertura de chocolate branco Branco Que é, eles colocaram aqui um novo, delicioso chocolate Que esse é o nome dela né Exatamente, cada bolachinha dessa tem um nome e cada bolachinha tem uma cobertura Essa daqui é a cobertura branca né amor Isso Então essa aqui é a nossa bolachinha Negresco com cobertura de chocolatinho branco Isso aí, e ela é tradicional né amor Tradicional Tradicional Tradicionalzinho com baunilha no recheio tá galera Isso Essa daqui é com baunilha e já essa aqui é recheio de chocolate também Isso, por isso que ela tem um nome social Nome diferentão, pra separar ela das outras mesmo Exatamente E essa daqui amor, conta pra gente qual é esta bolachinha né Cris Essa que a gente tem aqui, ela é a tradicional, daí coberta com chocolate tradicional também né Tradicional Ela é tradicional com tradicional Tradicionalzinho com tradicionalzinho, não tem nada de frescura nessa Não Essa daqui é aquela assim que não tem frescura, tem que comer e gostar É básica né amor Isso, e temos agora a diferentona aqui Isso Que é com recheio de chocolate A bolacha de chocolate E a cobertura de chocolate Isso, essa daí ela é uma bolachinha, é a triple choque Isso Que ela é três vezes chocolate Sim, três vezes chocolate Triplo chocolatinho Triplo chocolate Porque daí ela vem o chocolate na cobertura, ela vem o chocolate na casca e ela vem o chocolate no recheio Legal Promete ser gostoso eu acho né Ah mas não sei se não vai ficar muito enjoativo Mas as vezes eles devem ter tipo assim equilibrando no chocolate É a casquinha dessa daqui parece que é desse chocolate meio amargo Por causa da alça mais escura E sabia que parece, eu também achei, só que eu vim ler aqui a chocolate ao leite Tudo chocolate ao leite Sim Ah eu acho que vai ficar muito doce Coberto com chocolate ao leite Biscoito recheado de chocolate, eu sei chocolate, chocolate, chocolate Tudo que dá chocolate vai dar chocolate nessa bolachinha Só que a Negresco ela tem um detalhe que ela já não é uma bolacha muito doce Não é muito doce Porque o biscoitinho dela já é meio amargo Só que daí a baunilha também dá uma quebrada né Claro A baunilha ajuda a dar uma quebrada, só que essa não tem baunilha Essa é só chocolate Verdade, verdade Vamos começar por qual amor, escolhe aí qual você quer começar A chocolate com chocolate que deu chocolate que é mais chocolate A tradicionalzinha ou a com cobertura de chocolatinho branco Morse, já que essa daqui é nova, não vamos provar ela bem agora Bem agora Vamos provar a primeira tradicional e depois a gente deixa as duas diferentes para depois Beleza, combinadíssimo A Negresco já é uma bolacha gostosa É verdade Sim Agora com a cobertura desse chocolate vai ficar mais deliciosa E agora é todas as bolachas na verdade eles estão fazendo nesse formachinho né Coberto de colar É com cobertura e você viu que virou moda agora essa cobertura na bolacha E também virou moda vir menos no pacote ser mais cara E vem tipo nesse modinho que vem tudo ajeitadinho só que vem um pouco daí Ah, mas essa moda nós já estamos acostumados né Mara, a modinha de Ah, sim Verdade Essa moda assim o brasileiro ele não perde o costume Não, não perde A gente que é do Brasil assim a gente já está acostumado Sim No dia a dia a gente já é assim, é da moda Isso A gente já é da moda toda vez O tempo inteiro, toda hora Toda hora Tem quatro horas por dia A gente é uma pessoa, o brasileiro é um povo estiloso, vive na moda Verdade Ai Cosimo Vamos então provar amor, pega aí e vamos provar nosso biscoitinho Sabe o que ela parece? Ela parece pão de mel quando você pega aqui Isso, só que agora eles estão fazendo assim Bolacha Maria coberta com chocolate, bolacha recheada, todos os tipos de bolacha Todas as bolachas e negras que eu nunca tinha visto Só que será que essas bolachas recheadas vai ficar bom com essa cobertura? Não Eu vou falar uma coisa, eu acho que não tem como ficar ruim amor Porque vem mais chocolate, além de a bolacha recheada já ser bom Ela vem mais chocolate ainda Ou seja, fica muito mais delicioso Outra coisa que me lembra isso aqui muito também Sabe o que que é? O que? Um alfajor Alfajor? Um alfajor Com cobertura de chocolate A cobertura de volta lembra muito de pão de mel Muito Parece que eu sinto o gosto de pão de mel Parece que eu tô comendo, só que eu fui enganado Dentro tem uma bolacha E na verdade, eu acho que também por causa do chocolate Nesse chocolate é o leite assim E ele vem em uma camada bem grossa Então lembra muito, né? Lembra, lembra bastante A camada é bem generosa Bem generosa É uma camada bem generosa, né? Ela chega a ficar a marca dos dentes Que ó, ela chega assim a ficar Porque quando a camada é muito fina Você não consegue nem ver, né? Nunca nem vi E agora como ela é grossinha Você dá uma bocada ali Ela já fica com a marca do dente E na verdade, como eles já fizeram uma bolacha Um pouco mais trabalhada e mais cara No mínimo, eles deveriam colocar bastante chocolate Pra agradar, né? Pra agradar E ela vem bastante chocolate Só que assim, eu não sei Se me agradou Eu tô meio indeciso Tá meio indeciso? Eu já tenho as minhas primeiras opiniões Eu vou esperar comer as outras Pra gente ter certeza, sabe? Então vamos pra próxima Vamos pra próxima Pra nós ter certeza do que nós vamos falar Eu não vou nem criticar E nem elogiar por enquanto Agora, uma coisa que eu vou falar também, amor Eu reparei que até o recheio do meio Parece que vem bem mais Ele é mais assim Caprichado Na verdade, eu achei uma bolacha mais gourmet Mais trabalhada Tudo maior, melhor Isso Ela vem menos quantidade ali Mas parece que ela te enche Mais por conta dela ser mais grossa O chocolate Isso Mas a bolacha deve ser a mesma Mas dá a impressão Dá a impressão Dá a impressão que você tá comendo É assim Quando você paga mais caro numa coisa Pode ser a coisa mais ruim do mundo Mas você vai comer achando que tudo é diferente É sempre assim É pra ser assim mesmo É isso, amor É isso É igual eu falei esse dia aqui que nós vimos lá Ah, mas no BBB mesmo O quê? Você não reparou na pia do BBB Que parece aquelas pias de... Ah, verdade Aquelas pias antigas Que tinha na casa da avó Assim, que é meio que um cabinho aqui Ali Pia antiga não Pia que a gente tem em casa Isso Mas na verdade eu falei pro Morse Nossa, parece que eles colocaram uma pia Meio antiga Meio antiga Meio velha Pra economizar, né? Sim Só que daí eu falei pra ela Mas na casa da gente Isso é velho Uma pia assim que parece mais barato Uma pia mais assim Povão Igual a gente Povão Não é aquela pia Que todo mundo tem em casa Não é aquela pia assim de novela Aquela coisa do BBB Vamos pensar assim Eu acho que 100% dos brasileiros 80% tem na casa É, aquela pia com aquele caninho assim Aquela coisinha assim E daí ela falou assim Não, mas eles estão economizando Eu falei, Morse Mas veja bem Na nossa casa Isso é coisa assim É coisa feia É coisa barata É coisa de pobre mesmo É bem isso Agora Lá no BBB É moda É chique Ela é bonito Lá é estilo Na nossa casa é feia Não me convenceu Lá é estilo mesmo Mas o Morse tem razão Mas não me convenceu Não convenceu muito, né? Mas enfim, amorse Agora vamos pra qual? Tem duas diferentes agora Tem a de cobertura de chocolate branco E tem a triple chocolate Amor, a gente já provou uma de chocolate Com chocolate Vamos provar essa outra aqui Que é um chocolate branco E ela é nova, né amor? Nova, e esse é o lançamentinho Que a gente trouxe hoje, né? Exatamente Então vamos provar essa negressinha Com um chocolatinho branco em volta Hummm Cheirosa Primeira impressão Que ela é uma bolacha muito cheirosa Cheirosinha, né? Olha pra você ver Eu achei mais cheirosa do que a de chocolate Mas sabe o que é? O chocolate branco Ele cheira mais Ele é mais cheiroso Ele é mais... Só que aquela bolacha pesada Ela tem muito chocolate Tem muito Tem quantos bolachinhos dentro? E seis Seis bolachas Nossa, saiu caro Saiu caro Quanto nós pagamos nesses pacotinhos? A gente pagou em cada pacotinho Seis e noventa e nove Ou seja, nós pagamos Um e vinte Bem dizer Por bolacha Mas vou te dizer Que a quantidade de chocolate Vale a bolacha Mas tá caro Eu acho que tá caro também É uma coisa assim Que um pacote de bolacha Tá três E ele vem ali em torno Do que umas dez Doze bolachas O dobro pelo menos Acho que o dobro pelo menos Porque eu acho que a camada de chocolate Dá quase mais uma bolacha É verdade, é verdade Só que também tem que pensar Que a quantidade de chocolate vale, amor Vale, porque vem muito É, vem o preço que tá o chocolate hoje Só depois do chocolate aqui em cima Já vale a mais E aqui fala que é chocolate tipo assim Cobertura de chocolate branco Ali fala o leite Então chocolate puro, cara Bom, eu já não dei Não dei minhas opiniões sinceras na primeira Eu vou comer todas Pra daí dar a minha opinião sincerona Isso aí, guarda no coração Vamos provar então É gostosa Sei lá, parece que essa aqui É mais gostosa do que a outra Eu também achei, amor Eu não sei se é por causa Do chocolate branco O chocolate branco é mais marcante Mas sabe por quê? Porque a bolacha é A casquinha dela é preta Deitei a baunilha e quebrou Esse branco quebrou Essa aqui que é tudo igual Não vai dar bom Olha, na verdade Eu vou ter que concordar com você, amor Que pior que é tipo isso Parece que pelo fato Da bolacha ser chocolate preto E a cobertura branca Ela deu um sabor diferente Ela fez um mixer de sabor, né amor? Ela fez um mixer de sabor Porque a combinação branco com preto Sempre vai ser melhor Do que preto e branco Eu também acho A combinação assim A mistura dos dois sabores Do chocolate preto e chocolate branco É melhor do que só um Morse Na verdade Você sempre foi adepto a isso Sempre Eu tô te trazendo Pra minha religião E eu tô assim Começando a concordar Todo momento com você Eu sei Porque eu não falo muita besteira Nesse canal Porque o Morse Gente Ele sempre foi da pessoa Que ele não usa roupa Da mesma cor Não, não usa Come coisas tipo assim Igual chocolate com chocolate E ele sempre prefere Coisas trabalhadas Coloridas Mas principalmente na comida Se você pegar uma coisa Assim de uma cor E cor de outra Ela já não combina Porque os ingredientes Pra formar aquela cor São sempre parecidos Entendeu? Exatamente E no buchinho E no paladar Ele já fica assim Mas é a mesma coisa Cor com cor Fica a mesma coisa Por isso que por enquanto Pra mim a branca Tá gostosa Mas calma Eu não sei Eu provei a outra ali Já não gostei muito Agora a branca Já me fez assim Opa E é gostoso É bom Agora essa daqui Eu vou ter a certeza Assim de que não Vai ser muito legal não Obrigado A combinação assim De só uma cor Vamos deixar aqui Pensando que essa aqui É três vezes chocolate Então ela vai ser muito Chocolate Vai ser muito chocolate Vai ser muito idiotiva Eu já cantei a pedra Mesmo no começo Vamos ver Vamos experimentar É gostosa Me surpreendi Vou dizer pra você Mas Na verdade Você já vai Quando eu falar Qual vai ser a minha preferida Você vai já saber o porquê Então fala Eu achei essa daqui Mais gostosa Por que Eu gosto de comer Aquela que é de chocolate Com chocolate Chocolate com chocolate E aqui tem mais uma vez Chocolate E ficou tipo Chocolate com chocolate Com chocolate Que deu tipo Triple chocolate Que eu achei delicioso Achou delicioso Eu vou discordar Eu vou ficar com a branca Com a branca Vou ficar com a branca Porque eu sou muito fã Dessa mistura De sabor Vou dizer assim pra vocês Ó Eu não vou discordar de você Porque a branca Realmente tá muito gostoso Só que a bolacha Como assim O meu gosto Sempre foi tipo A Dior Que eu tenho na minha cabeça Que é um sabor bem parecido Que é de chocolate Com chocolate Sempre foi minha preferida Sim Ainda agora aumentou Mais chocolate E eu achei que Com o meu gosto Perfeito pra mim Eu me surpreendi Nessa daqui Ela não é enjoativa Essa daqui Que é só chocolate Eu me surpreendi É, tá bom Porque ela não é enjoativa Eu achei que ela ia ser doce Doce, doce, doce Eu também Mas ela não é doce Ela não é doce Ela é doce na medida certa Ela é equilibrada Eles equilibraram o açúcar nela Pra ela não ficar enjoativona Realmente Muito bom Mas também a branca Tá deliciosa Eu acho que a tradicional Foi a única que não me agradou A tradicional pra mim também não Parece assim Que igual tu falei Parecia que eu tava comendo Um pão de mel E é assim Enganado Parecia que eu fui enganado Tava querendo comer um pão de mel Mas dentro ali Aquela bolacha Não combinou muito Na verdade Eu achei ela muito negra Ela não tem meio que gosto de nada Meio que gosto de nada Parece que você não sente Nem o gosto de chocolate Nem da baunilha Porque eu acho que a baunilha É uma coisa forte E aí o chocolate também Ele não ficou Aquela equilíbrio perfeito A combinação da baunilha Combinou com chocolate branco Combinou Isso com certeza Mas enfim galera É um produto diferente É um produto gostoso Vou dizer pra vocês Qualquer uma que vocês for Comprar no mercado Assim dependendo do gosto Vocês vão gostar Qualquer uma Vale a pena ou não Pagar ali Esse preço de 7 reais Nessas bolachinhas Olha amor Eu vou falar Que eu compraria de novo Eu compraria também Porque assim Ela é uma bolacha mais trabalhada A gente vê que parece Eu não sei se é maior Mas parece que o recheio é maior A bolacha é maior Chocolate Ela realmente é uma bolacha Mais trabalhada Então assim O preço é mais caro É mas a bolacha também é mais trabalhada A bolacha tem mais chocolate Porque se ela viesse com uma camadinha fina Sem esse cintinho Eu ia enganar Agora como ela vem Essa camada grossa Do chocolate A bolachinha é bem sequinha E você viu que molhou de chocolate A bolachinha Ela não ficou mole Ela não ficou crocante Ficou crocante Nossa chocolate jogado ali Ela se seca meio que de vereda Eu acho Isso eu acho que é tipo Sabe aquelas coberturas quentes Que eu compro no sorvete Eu acho que sim Eu acho que é tipo isso Eles põem o meu quente ali Pra ela já empedrar assim Ficar a casquinha né Sim Só que eu achei Mesmo assim A qualidade de chocolate Muito boa Muito boa Chocolate é do bom Galera Não muda na boca Não é oleoso Não é também A bolacha é gostosa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde Sai vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Valeu